A sessão na Câmara de Sinop nessa segunda-feira foi marcada com a aprovação de um projeto de resolução, o que cria a Comenda Mérito Educacional, professora Cleofa Rubner, um projeto de lei que nomeia Valdemir José dos Santos, o Centro de Atenção Psicossocial de Sinop, uma moção de aplauso, dois requerimentos e 24 indicações, além de pareceres. Foi o vereador Edivaldo Costa que destinou a moção de aplauso ao Grupo Facipe pelos 20 anos de existência e cobrou por meio de uma indicação a construção de um ponto de ônibus coberto em frente ao shopping da cidade. Edivaldo lembrou que é grande o número de pessoas que utilizam o transporte público e a falta da cobertura prejudica quem fica à espera do ônibus, exposto ao sol e à chuva. Já o vereador Luiz Paulo indicou que seja feita a instalação de tendas na unidade de saúde básica localizada na Gleba Mercedes. Ele também sugeriu que seja construído um estacionamento no canteiro central da Rua das Caviunas, em frente ao hospital regional. Luiz disse que além da unidade hospitalar, há várias clínicas na região e a falta de vagas de estacionamento tem dificultado a vida dos motoristas. As ruas das Caviunas entre a Avenida do Zingás e a Avenida das Itaúbas. Por quê? Ali é uma região de bastante movimento, clínicas na área da saúde, os valetões estão abertos, expostos, juntando água, onde também tem restaurantes e o clube dos idosos. Então, para melhorar a traficabilidade, estacionamento para a população, faz necessário, sim, tampar aquele valetão e construir estacionamento para que a população tenha uma forma melhor de estacionar e que tenha um lugar mais seguro, um lugar protegido, que não tenha água exposta, podemos ajudar e colaborar para o mosquito da dengue. O vereador Dilmaí Calegaro foi quem pediu a limpeza e a construção de uma academia ao ar livre na área pública do bairro Jardim Jacarandás. Foi dele também a sugestão para que os profissionais da rede de ensino sejam capacitados quanto aos atendimentos de primeiros socorros, acidentes e prevenção de incêndios. O treinamento deve ser feito para os servidores das escolas do município. A gente vê essa necessidade na área da educação, até porque se houver uma emergência, uma situação de risco, eles possam estar capacitados e saber como reagir nesse momento. Ninguém quer que isso aconteça, mas devemos deixá-los preparados para se um dia houver uma situação desse tipo, que eles possam estar tirando nossas crianças, nossos alunos em segurança dentro das salas de aulas. Além de cobrar reparos na Rua Bela Vista, no bairro Chácara de Lazer Boa Esperança, Celcinho do Sopão indicou ao Executivo que crie nas escolas da rede municipal o programa sobre educação financeira. A meta, segundo ele, é capacitar as crianças para que na fase adulta saibam como melhor administrar a vida financeira. A gente vê que em outros estados, em outras cidades, está funcionando muito bem esse projeto da educação financeira, onde foi aprovado, vem funcionando de forma positiva e nós queremos sim, junto ao Executivo, junto ao Legislativo, fazer com que esse projeto da educação financeira nas escolas seja implantado dentro de Sinop. Óbvio que nós vamos trazer aí um projeto que vai favorecer milhares de crianças que vão aprender aí a lidar com o seu financeiro, vão crescer sabendo como administrar o seu financeiro, que para o futuro será de extrema importância para as crianças e para a nossa sociedade. E foi do presidente da Câmara, Elbio Volkes, a indicação que sugere ao Executivo que crie o cargo de engenheiro de segurança no trabalho. O presidente lembrou que a Prefeitura também precisa capacitar os servidores quanto a própria segurança no ambiente de trabalho. Um profissional desse gabarito, ele vai orientar, isso daqui ajuda muito nós não termos acidente de trabalho, até mesmo na educação de higienização, alimentar e muitas outras coisas o engenheiro do trabalho faz. Então, as leis estão aqui para ajudar muitas vezes. E a engenharia do trabalho é muito bom, ajuda muito. E a engenharia do trabalho é muito bom.